Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a modelar uma cabeça de águia 3D utilizando o programa Autodesk 3DS Max. Para quem não viu, no nosso vídeo anterior nós aprendemos como configurar as referências, descobrimos algumas informações importantes, então se você não viu, dê uma olhada no vídeo anterior, porque eu tenho certeza que vendo o vídeo anterior, muita coisa que nós vamos mostrar durante essa videoaula, você vai entender já logo no início, logo a princípio. Bom, antes de começarmos esse vídeo, eu vou fazer aquele convite para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, então já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos aprender a modelar a cabeça da águia em 3D. Como eu mostrei para vocês na aula anterior, nós aprendemos como configurar as referências, só que faltou uma pequena e última informação. Quando nós vamos trabalhar com referências, nós também temos a nosso favor a configuração das viewports, que são essas vistas que nós temos aqui. Aqui abaixo nós temos a vista perspectiva, obviamente, vista front, a vista de frente, botão F3 aqui. Temos também a vista left e top. Então com essas vistas aqui, nós temos mais facilidade em trabalhar com o nosso modelo 3D. Só que quando eu trabalho com esse tipo de objeto, eu gosto de trabalhar com apenas duas vistas, e isso vai ajudar bastante aqui na hora da modelagem. Para configurar duas viewports apenas, eu posso simplesmente arrastar aqui a viewport para cima, ou posso vir aqui no lado também, vamos resetar essa viewport primeiro, vamos vir aqui do lado e vamos clicar nesse formato aqui de viewport, de configuração. Aqui vamos pressionar o botão F3 e eu já tenho a vista de frente, e aqui nós vamos pressionar o botão L de left e depois F3 também. Tenho aqui as duas vistas para poder modelar. E é claro, a qualquer momento eu posso ativar aqui a perspectiva, pressionando o botão Alt e o botão do meio do mouse, e depois voltar para a vista front com o botão F, tá bom? Essa grade que aparece aqui, nós podemos ativar com o botão G do teclado, aqui também G do teclado. E agora vamos começar a parte da modelagem 3D. Bom, vamos criar aqui o nosso primeiro objeto na perspectiva. Aqui eu vou criar um box do tipo Cube, vamos criar um cubo aqui em qualquer local da nossa cena. Vamos pegar essa ferramenta Select & Move e vamos centralizar esse box, assim como nós fizemos lá com a referência. Então centralizamos o box, vamos vir aqui na vista front agora mais uma vez. Notem que esse box deve ficar centralizado na nossa viewport, então eu vou centralizar a referência no box. Para poder centralizar com mais facilidade, vamos aplicar aqui um modificador a esse box, pode ser um modificador Edit Poly mesmo. Selecionamos as edges, tenho que fechar aqui o nosso Graphite Modeling, está aberto. Agora sim, selecionamos as edges. Fazemos um Connect Central, botão F3 aqui para vocês visualizarem. Fazemos um Connect bem no meio. Deletamos esses vertex aqui do lado, vamos dizer, do lado direito do nosso vídeo, né? Botão F3 novamente. E agora, lá na vista left, observem que eu tenho aqui o box já posicionado sobre a cabeça. Na vista front, eu vou tentar centralizar ao máximo possível, utilizando como referência a ponta do bico aqui da águia. Então, vejam que está bem centralizado aqui, certo? Aqui na vista lateral também, vamos deixar um pouquinho mais acima. E agora, vamos começar a modelagem pelo bico, tá? Para modelar pelo bico, eu vou selecionar esse polígono aqui, Ctrl-I para inverter e deletamos. Botão F4 para visualizar o Wide Frame. Selecionamos as edges e vamos lá na vista front mais uma vez. Vou posicionar aqui essa parte do bico bem aqui na frente da águia, para quem não está vendo, né? Puxei para frente. Vista left mais uma vez. Posicionamos a outra ponta do bico bem aqui na pontinha mesmo, tá? Vou deixar aqui bem nesse local. Agora, selecionamos aqui no meio desse bico. Vou fazer uma divisão. Vou trocar primeiro aqui a cor, né? Para um azul, para ficar bem visível. E agora, vamos conectar mais uma vez. Então, venho aqui no botão Connect. Conectamos. Vejam que apareceu aqui mais uma linha. Com essa linha selecionada, não dá para ver muito bem aqui, mas eu estou puxando aqui para o alto, tá? Só para vocês verem, eu estou puxando nessa direção. Aqui na vista front, por enquanto, aqui vai ficar um pouquinho confuso, mas daqui a pouquinho vocês vão entender melhor, tá? Voltando aqui na seleção dos vértices, vejam que o vértice está bem aqui na pontinha do bico, né? Bem aqui nessa parte de cima. E aqui eu tenho a divisão, que é bem o local aqui onde nós dividimos essa parte do bico. Lá na vista front, mais uma vez, botão F, acostumem-se com esses atalhos, tá? Botão L de left e F de front. Outro atalho importante aqui é o Alt X, para deixar a imagem semi-transparente. Vou deixar aqui essa pontinha do bico, puxamos essa outra ponta mais ou menos para essa posição, e essa outra ponta, veja que eu vou deixar aqui um pouquinho mais abaixo, né? Fazendo essa... circulando o bico aqui, vamos dizer assim. Posicionamos um pouquinho mais para cima, então. Aqui na vista left, botão F4, para visualizar melhor aqui a nossa imagem. Selecionamos esse pontinho aqui também, deixamos um pouquinho mais abaixo. E notem que a partir de agora, nós conseguimos, já começamos a perceber o nosso modelo de uma forma melhor, né? Isso aqui ainda está muito básico, é claro, só que a partir de agora, nós fazemos aqui as próximas divisões, os próximos connects. Esse connect aqui, o atalho é Ctrl Shift E, tá? E aqui eu seleciono esses dois pontinhos, coloco aqui um pouquinho mais acima, esses dois pontinhos, coloco um pouquinho mais abaixo. Notem que o bico da águia já começa a aparecer, lá na vista front, nós conseguimos perceber isso. Bom, selecionamos essa parte do bico, essa parte de cima aqui, vou até deixar isso aqui um pouquinho mais recuado, vamos puxar um pouquinho aqui para a nossa direita, né? Fazendo aqui um afunilamento, entre aspas. Pegamos essa ponta aqui do bico e pressionamos o botão Shift para estrudar. Lá na vista left, eu puxo aqui para trás, veja que eu vou circular essa parte aqui do bico, né? Mais ou menos nessa área. Aqui está bom. Vamos, mais uma vez, pressionar o botão Shift e agora na vista left, veja como é importante ter as duas vistas, né? Eu vou rotacionar aqui um pouquinho para que eu possa acompanhar o desenho aqui da boca da águia, tá? Então temos a boca aqui e eu tenho que acompanhar esse desenho. Então, rotaciono um pouquinho, pressiono o botão Shift novamente, rotaciono mais um pouquinho e puxo aqui para o fundo. Observem que não vai dar uma emenda perfeita porque são duas fotografias diferentes, mas isso aqui é só para a gente poder aproximar, tá? Então, Alt X novamente, vejam que o bico começa a aparecer, mas ainda está bem na fase inicial, né? Vamos pegar aqui o restante do bico da nossa águia, vou puxar isso aqui um pouquinho para baixo, lá na vista front, um pouquinho para o lado também, para dar um efeito mais interessante. Vou tirar aqui a nossa Snap Angle e aqui nessa ponta do bico, mais uma vez, vamos pressionar o botão Shift e puxar para frente, reduzir o escalonamento com a ferramenta Select and Scale, vamos deixar aqui nessa área mais ou menos, puxamos mais uma vez, aumentamos o escalonamento e puxamos para baixo, puxamos mais uma vez e eu vou circular essa ponta aqui do bico, tá? Não precisa ficar perfeito nesse primeiro momento, depois nós vamos voltar ajustando algumas coisas, mas isso aqui é somente para a gente poder avançar um pouquinho mais. Vejam que aqui na vista front não está alinhado, então vou selecionar todos esses pontos que nós selecionamos anteriormente, né? Criamos. Aqui eu vou mover um pouquinho para o lado, acompanhando aqui o bico, eu não sei se dá para ver, porque a imagem está um pouquinho escura, mas eu vou acompanhar esse desenho da vista front aqui do bico. Então, mais uma vez, vamos movendo aqui sempre na direção X, vou pegar esses pontinhos aqui, vou mover um pouco mais, aqui está bom, selecionamos os próximos pontos, movemos aqui para a direita e podemos finalizar nessa etapa aqui. Agora, como o bico tende a abrir, eu vou selecionar essas partes de baixo aqui da boca da águia, selecionar toda essa parte, e vamos mover um pouquinho para fora, só para deixar o bico mais retangular. Então, aqui nós vamos só ajustando mesmo, vou puxar isso aqui um pouquinho para dentro e para baixo, aqui o mesmo procedimento, puxamos um pouquinho para baixo e ajustamos aqui de acordo com essa imagem. Para finalizar essa ponta desse bico, eu vou pressionar o botão Shift e puxar aqui para baixo, depois rotacionamos aqui, mais ou menos nessa direção, e puxamos para o meio. Agora, eu vou fazer o alinhamento aqui na direção X, então, vamos buscar aqui no nosso painel uma ferramenta chamada Make Planar no eixo X, posicionamos aqui bem no centro da nossa cena, eu posso mais uma vez utilizar a nossa ferramenta de Move Transform no eixo X, para deixar zerado aqui o valor, puxamos um pouquinho para baixo, para acompanhar a imagem aqui do bico, como eu disse para vocês no início, não vai ficar muito bem claro, mas depois vocês vão perceber, e para finalizar, vamos juntar essas duas partes do bico aqui. Nós podemos fazer isso através da ferramenta Target Weld, então, Target Weld vai soldar a ponta do bico aqui da águia. Bom, continuando aqui agora, é só dividir esse objeto mais algumas vezes, então, vou fazer aqui um novo Connect, faço aqui um novo Connect, conforme vocês já aprenderam, né? Então, vamos fazer aqui um novo Connect, e aqui mais um Connect. Agora, vamos começar a ligar essas partes, então, seleciono essas duas Eds, fazemos uma ponte, lá na vista Front, eu posso regular aqui, para deixar essa ponte aqui um pouquinho mais alta, digamos assim, né? Fazemos mais um Connect, puxo aqui para a esquerda, e depois puxamos para a direita, na vista Front, e para cima, mais ou menos acompanhando aqui a curva do bico. Mais uma vez, fazemos uma ponte, ligamos essa ponte com o Connect, puxamos o Connect aqui para fora, para que o bico fique um pouquinho maior, né? Nessa parte, e depois ligamos aqui através do Bridge. Então, vamos ligar aqui com a ponte, e vejam que o bico já começa a aparecer. É claro que ainda está em uma fase inicial, nós estamos começando a nossa modelagem ainda, mas já é algo interessante, né? Vamos fazer a ponte aqui mais uma vez, faço um novo Connect, lá na pontinha do bico, eu puxo isso aqui um pouquinho para fora, sempre ajustando aqui o nosso modelo, né? Isso aqui eu puxo também um pouquinho para cima, vamos unir aqui através do Bridge, e nessa ponta aqui que é mais interessante. Aqui eu preciso ver pela perspectiva, tá? Então, pela perspectiva, eu consigo perceber que eu posso, por exemplo, puxar esse pontinho aqui um pouquinho para o alto, vou puxar isso aqui.